Dispensa a leitura da reunião anterior e dá por aprovada. A finalidade dessa reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições desta comissão. Faça-se a primeira ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres e proposições. Vamos suspender por dois minutos, em decorrência de recebimento de proposições. 130, combinado com o artigo 131, regimento interno, seja retirado de pauta a proposta da emenda à Constituição, 55, do governador Zema. Em votação e requerimento. Vale encaminhar, vossa excelência. Presidente, eu só pediria, vossa excelência, a cópia aqui. Presidente, eu queria primeiro desejar bom dia, vossa excelência, desejar bom dia, lúcio colega deputada Ana Paula Siqueira, bom dia, deputada Cereza Viola, bom dia, deputado Guilherme da Cunha, bom dia, deputado Charles Santos, bom dia, deputado Zé Reis. Aqui, espero que eu tenha conseguido nominar a todos os membros efetivos. Presidente, eu tive a oportunidade de, obviamente, acompanhar aqui de perto esta audiência pública, talvez, aliás, essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, para dizer da nossa enorme tristeza, enorme tristeza e enorme decepção com o envio dessa proposta por parte do governo do Estado. O governador Romeu Zema, quando aqui entregou essa proposta ao presidente Agostinho Patruzzi, os demais membros da mesa, diretora desta casa, disse, deputado Charles Santos, que estava entregando a proposta de reforma da Previdência. E foi muito bem recebido, recebido com todas as formas solenes que o cargo de governador deve ser recebido aqui pelo Parlamento. Mas, ao debruçarmos, deputado Charles Santos, ao debruçarmos, deputado professor Cleiton, sobre um olhar mais aprofundado a essa proposta, nós passamos a verificar que não se tratava de apenas uma reforma da Previdência. Mandada a toque de caixa, porque o governo, desde o final de 2019, que o governo federal já havia aprovado a chamada reforma da Previdência no plano federal, com a emenda constitucional nº 103. E, obviamente, em relação aos bombeiros e policiais militares, com a Lei nº 13.954, de 2019, também aprovada em novembro de 2019. E o governador esteve aqui, nesta casa, entregando ao presidente, fez um discurso e falou, olha, estou entregando aqui a reforma da Previdência. Quando começamos a analisar, deputado Zé Reis, tivemos um espanto enorme, porque começamos a enxergar uma série de reformas que não estavam na fala do governador. E aqui, não só uma enorme reforma administrativa dentro desse texto, mas também um ataque cruel, um ataque feroz à política remuneratória de todos os servidores públicos, civis e militares. Eu tive aqui uma participação, e eu quero aqui enaltecer a pessoa do presidente, o deputado Dalmo Ribeiro Silva, que estamos aqui juntos desde o início, desde 1º de fevereiro de 1999. Eu e o deputado Dalmo estamos aqui nesta casa, juntamente com o deputado Arlen Santiago, o mesmo tempo de mandatos. E nós passamos por situações inúmeras nesta casa, inclusive, deputado Dalmo, a reforma administrativa, que nós votamos aqui em 2003, durante o governo Aécio Neves. Mas, naquele momento, foi trocado o quinquênio pelo ADE. E o que é o ADE? Ele depende de avaliação de desempenho, exatamente para ter uma forma, um mecanismo de fazer uma aferição e da avaliação do trabalho. Mas o que o governo propôs nessa proposta? E o pior, o que a gente percebe claramente, ontem eu vi um vídeo aqui do Ilúcio Colega, já porque ele pediu amplamente para ser divulgado, o vídeo do deputado Guilherme da Cunha, que é membro dessa comissão. Eu vou, inclusive, disponibilizar no vídeo para o conjunto dos deputados, onde fica muito claro a posição do Partido Novo. A todo momento, eles acusam o deputado Ana Paula Ferreira. E eu gosto de falar isso é... Desculpa, Ana Paula Sequeira, me perdoe. Força, força do erro lá atrás. Mas, falo isso aqui porque o deputado está presente. E eu assisti no vídeo do colega deputado, a gente vê claramente que eles querem botar a culpa no servidor público. Põe-se a culpa no servidor público. Então, essa é a visão do Partido Novo. Essa é a visão do governador. Essa é a visão de Matheus Simões, que é um dos cérebros pensantes dos ataques cruéis aos servidores públicos, civis e militares. E pasmem, senhoras e senhores, o senhor Matheus Simões é servidor de carreira da Assembleia. Servidor de carreira da Assembleia. E é uma das pessoas, uma das mentes... Eu não posso falar que isso é mente brilhante. Me perdoe, mas eu não posso falar. Porque a gente vê a posição clara do Partido Novo, presidente Dalmo. É falar assim, olha, o culpado de Minas Gerais estar assim é o servidor público. E chamando a população para o debate, dizendo, olha, o culpado, por que não fala que o culpado foram os gestores? Eu pergunto aos senhores e senhoras, colegas, deputados e deputadas, o cidadão que está nos ouvindo, o servidor, o enfermeiro que está lá, agora, lá no João XXIII, no embate da pandemia do coronavírus, o servidor que está lá no posto de saúde atendendo a população mais humilde, o professor, a professora, o policial militar, o bombeiro militar que ficou quase um ano lá em Brumadinho, o policial penal que está lá cuidando da escória da sociedade, cuidando de presos, tendo aquele contato direto que já não é numa situação normal, professor Cleide, já não é bom você ter contato com o preso ali, com o cárcere. Aquilo ali tem uma coisa extremamente ruim, até do ponto de vista espiritual, porque, infelizmente, a gente sabe que o ambiente é muito ruim, muito carregado. E aí está enfrentando a pandemia. Mas aí chega o Partido Novo em Minas Gerais e fala, olha, a culpa é do servidor. ninguém culpou Israel Pinheiro, Francelino Pereira, Nilton Cardoso, não precisa nem falar quem é Nilton Cardoso, para quem já esqueceu, quem é esse cidadão aqui em Minas Gerais, se a Lava Jato, se a Lava Jato existisse naquela época, nós sabemos o que ia acontecer aqui em Minas Gerais, na época do governo dele. Aí você tem Nilton Cardoso, depois, você teve Hélio Garcia, Azeredo, Itamar, dois mandatos de Aécio, de Anastasia, do Pimentel, a culpa é do servidor. Então, não são eles que tinham a caneta, professor Cleito, para escalar quem era o secretário do planejamento de gestão, de fazenda, não, não tinha. E a gente está percebendo claramente, querem botar a culpa no lombo, nas costas do servidor público. Então, presidente, eu apresentei esse requerimento para a retirada de pauta pelo seguinte, olha aqui, quantos servidores públicos nós temos aqui, nesse ambiente, professor Cleito? Isso aqui, se fosse numa situação normal, estava abarrotado de servidores públicos, civis e militares, e estava entupido de tanto servidor, não daria nem para respirar. Então, presidente, por que nós estamos aqui apresentando e resistindo em relação a essa proposta? Nós queremos tirar a proposta da pauta, porque qual a discussão que foi feita com ela? Qual o debate que foi travado? Eu estava aqui na primeira reunião da CCJ, inclusive, quero aqui, presidente Dalmo, dizer que eu deixei um requerimento protocolado dessa comissão na semana passada, pedindo à vossa excelência que aprovasse o meu requerimento para fazer um debate aqui. Cadê o debate? O requerimento é protocolado desde semana passada. O requerimento não foi colocado em pauta. E aí nós queremos votar aqui na CCJ a toque de caixa uma proposta de emenda constitucional que vai mexer com a vida de mais de 600 mil famílias do Estado? É isso que nós estamos aqui propondo? Votar a toque de caixa? Onde estão os sindicatos? Onde estão as associações de classe? Então, presidente, por que eu estou fazendo aqui o pedido de retirada de pauta? Primeiro, porque no meu entender, essa matéria não pode prosperar, não pode ser votada nesse período de pandemia através de votação remota. Porque fere princípios, princípios constitucionais da administração pública, princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, princípio da publicidade. Que publicidade? Qual a participação popular que nós temos aqui? Nenhuma. Qual é o presidente sindicato que está aqui? Nenhuma. Qual é o presidente de associação? Nenhuma. Então, essa proposta não pode prosperar nessa casa. Então, o meu requerimento de retirada de pauta, presidente, é para que realmente, realmente, essa proposta não possa ser votada agora, porque ela não atende os princípios do regimento interno, do devido processo legal do regimento interno. E aí, por sua vez, não atende os princípios constitucionais. Por isso, presidente, eu peço aos colegas deputados e deputadas que nos acompanhem nesse requerimento para a retirada de pauta da PEC 55 e do PLC 46 também. O pedido é para que seja feita aos dois, às duas matérias, porque não há como discutir, não há como ter a presença de sindicatos, não é um debate público, não tem acesso. Esse é um ambiente fechado, só entra aqui deputados e assessores e, inclusive, com limitações... Vai encerrar, deputado. Perfeitamente, presidente. Já fiz aqui o encaminhamento do requerimento. Agradeço, vossa excelência. Vamos colocar em votação os requerimentos... Não, é um por sua vez, presidente. O requerimento pedindo retirada de pauta do projeto de lei complementar 46. Vamos colocar em votação. Senhores deputados e deputadas, de acordo, permaneçam como cinco dos contrários, se levantem. Rejeitado. Rejeitado o requerimento. Presidente, registra o meu voto... Perfeitamente. ...pela aprovação do requerimento. Vamos colocar em votação o requerimento de pauta proposta de emenda à Constituição 55. Senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontra. Aqueles que estão em desacordo, rejeitando, levantem-se. Rejeitado. Presidente, registra o voto pela aprovação do requerimento deste deputado e me parece que da deputada Ana Paula Perfeitamente. e também... Obrigado. Obrigado. Temos agora o requerimento também de inversão de pauta de modo que o projeto de lei complementar 46 seja apreciado em primeiro lugar Para encaminhar, presidente Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues Senhor presidente, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos eu quero deixar aqui consignado nesta comissão, essa tão importante comissão e novamente deixar claro que o nosso posicionamento é em relação à proposta não é em relação aos membros da comissão o que nos espanta é a pressa deputada Ana Paula Siqueira é a correria isso nos espanta porque nós estamos tratando aqui de um projeto de lei simplório um projeto de lei específico que está mexendo ali em algo muito pequeno não nós estamos deputada Ana Paula Siqueira e vossa excelência é bom que eu deixe aqui claro para vossa excelência que vossa excelência também tem direito de encaminhar o requerimento tá é bom que vossa excelência saiba disso qualquer um dos membros aqui tem direito de encaminhar o requerimento então presidente o que nos deixa aqui espantado é que votar a PEC 55 e SPLC na forma que eles estão colocados é a destruição das carreiras dos servidores públicos destruição das carreiras dos servidores públicos porque olha o que o governador trouxe de pacote de crueldade você que está nos assistindo você que é servidor público e aí você que é servidor público de qualquer dos poderes do executivo do legislativo inclusive o sindicato dos servidores do legislativo está muito sossegado por sinal está muito quieto é bom que a gente cobre isso aqui também e eu faço esse tipo de cobrança porque até agora a gente não viu movimentação de nenhum sindicato do legislativo do judiciário do ministério público do tribunal de contas e da defensoria ou seja essa proposta ela abrange a todos agora me chamou muito atenção ontem presidente quando a gente começou a olhar ali as questões das alíquotas olha 19% até 16 mil para quem ganha acima de 16 mil olha e para quem ganha 35 mil porque nós tivemos aqui um um áudio famoso áudio do miserê do senhor procurador Leonardo Tavares se não estou equivocado Leonardo Tavares do Santos que mesmo recebendo um subsídio de 35 mil e outros 30 mil de penduricalho disse que era um miserê então quer dizer que nós vamos ter que uma uma distribuição até acima de 16 mil 19% quem ganha acima de 25 mil como é o caso de quem ganha subsídio porque a defensoria pública hoje todo mundo ganha acima de 25 mil seus membros não servidores o ministério público o judiciário os seus membros todo mundo acima e eu pergunto como é que fica essa outra faixa será que isso é justo é justo cobrar 13% de quem ganha até 2 mil são questões que precisam ser debatidas mas cadê o debate o requerimento foi apresentado semana passada eu protocolei o requerimento antes da terceira fase da semana passada cadê o debate essa essa proposta presidente Dalmo é o tipo de proposta que ela tem que ser debatida com a presença ampla da população de portas abertas aqui não podemos ter uma limitação olha é bom que todo mundo saiba é bom que todos os servidores públicos saibam aqui agora na CCJ está sendo discutido e será votado hoje a PEC 55 PLC 46 que trata de uma profunda reforma administrativa que afeta decisivamente a política remuneratória mas eu quero aqui me dirigir agora presidente Dalmo aos servidores públicos o servidor público da Assembleia do Judiciário do Ministério Público que estão todo mundo quietinho aí esperando o que cair do céu para fazer uma grande marcha em direção à Assembleia eu sou defensor que vocês façam uma grande marcha em direção à Assembleia sabe por que gente vou explicar aqui por que professor Cleito proposta de emenda à Constituição ela não volta mais ao governador proposta de emenda à Constituição ela será votada na CCJ na Comissão Especial primeiro turno segundo turno e quem vai promulgar quem vai ser os carrascos dos servidores é a mesa da Assembleia ela não volta para as mãos do governador então o governador deu a sentença deu a sentença e por falar em sentença professor Cleito vossa excelência que é profundo conhecedor de história a quem eu tenho grande admiração na história na história da nossa inconfidência mineira professor Cleito o levante que se deu foi pelo quinto foi pelo quinto do ouro de impostos agora vossa excelência presta atenção se o servidor público não tem razão e não assiste o direito a razão de não ter aqui um chamado confisco dos seus proventos que isso é confisco é só dar uma analisada nas próprias decisões do STJ do STF que você tem ali de imposto de renda 27,5 aí você vai votar aqui mais 19 de contribuição são 46,5 isso é confisco gente isso é muito grave não pode ser votado a toque de caixa e eu vou pegar aqui um soldado que tem um piso salarial de 4 mil reais um investigador um bombeiro você cobra dele 22,5 se você cobra mais 13 mais 14 vai quase 40% nós vamos confiscar 40% do salário do servidor é muito grave não dá para fazer o debate aqui desse jeito e eu estou fazendo aqui esse apelo aos membros da CCJ para retirar essas matérias de pauta para que quando passar a pandemia a gente abra aquelas portas ali que os sindicatos venham que a sociedade participe agora se querem falar de números como o Partido Novo gosta de falar eu vou falar de números matéria do jornal Estado de Minas de fevereiro desse ano diz que o ano passado o governo deixou de arrecadar 6,2 bilhões por ano de que? dos grandes empresários em Minas Gerais este ano a expectativa com o crescimento é de 6,9 bilhões que eles estão abrindo mão de impostos só de gente poderosa só de gente bilionária 6,9 bilhões e aí o secretário de fazenda deu entrevista a outros de ontem dizer o professor Cleito que a reforma no lombo nas costas do servidor traria uma economia da ordem de 2,3 bilhões por ano ou seja um terço do valor que se abre mão dos impostos será o servidor o culpado? porque é assim que o Partido Novo enxerga a posição deles é clara todos são privilegiados eu queria ver o governador ser muito peitudo é ter mandado aqui na PEC para acabar com todos os penduricários do judiciário do ministério público dos conselheiros do tribunal de contas existe isso na PEC? não não tem eu inclusive estou tentando pegar uma emenda minha e apresentar lá porque eu tenho coragem de apresentar por que que não acaba com o auxílio livro que é meio subsídio meio subsídio de 35 mil é 17 500 por que que não acaba com o auxílio saúde que é por mês 3,5 mil por mês por mês por que que não acaba com o auxílio alimentação 1.100 reais cadê a coragem do governo a coragem é com os servidores públicos coragem é com a parte mais fraca com o outro com a elite com a casta onde está a coragem cadê a coragem do governador com a casta com a elite do serviço público então presidente eu já encerro dizendo a vossa excelência essa matéria não pode prosperar por razões óbvias fere gravemente os dispositivos do regimento interno da nossa constituição estadual e da nossa constituição federal por isso eu peço a retirada de pauta muito obrigado vossa excelência para encaminhar a deputada Ana Paula encaminhar o requerimento bom dia bom dia presidente bom dia colegas deputadas e colegas deputados membros da CCJ todos os deputados que nos acompanham aqui no auditório também de forma remota bom dia a todas as mineiras e mineiros que acompanham atentamente a essa matéria e eu quero encaminhar aqui presidente o requerimento no sentido de que nós já na última reunião que tivemos na semana passada inclusive eu fiz algumas ponderações em relação ao tempo em relação ao prazo inclusive ao 31 de julho que é o prazo federal pedindo que o governo pudesse fazer um diálogo buscando aí uma mudança dessa data para nos permitir aqui em Minas aprofundar o debate e garantir a participação da sociedade mineira aqui na casa legislativa que é a casa do povo que é uma casa que tradicionalmente sempre acolhe e sempre permite os ambos debates nesse momento de uma matéria de matérias tão densas como as que nós estamos debatendo é muito complicado a gente fazer esse debate sem a participação das pessoas especialmente aquelas pessoas que estarão sendo impactadas de imediato hoje nós estamos aqui em Minas registrando mais de mil mortes pelo covid-19 estamos enfrentando uma questão sanitária muito difícil e temos um rito estabelecido que é um rito focado na questão do enfrentamento à pandemia do enfrentamento ao covid-19 essa matéria é uma matéria que tem um impacto que não é apenas pela questão sanitária ela tem um impacto na vida das pessoas dos servidores e merecia e merece ser melhor debatida nós temos uma diversidade de assuntos dentro das propostas assuntos previdenciários assuntos administrativos a questão das alíquotas e nós precisaríamos ser um prazo maior para esse debate e uma forma de permitir que a população se sentisse também contemplada em ampliar esse debate uma escuta aos sindicatos uma escuta aos servidores uma escuta à diversidade de pessoas que estão envoltas a essa discussão regimentalmente nós temos aqui a possibilidade de ampliar essa discussão num prazo maior não precisamos fazer apenas em um dia e eu queria pedir presidente aqui nessa comissão que pudéssemos aprofundar esse debate ganhando aí mais tempo para fortalecer esse debate através da análise inclusive aprofundada do estudo que foi feito no relatório que será apresentado aqui para permitir aos pares aqui da casa e também a nossa população o direito do debate e o direito de apresentar inclusive outras possibilidades eu queria presidente encaminhar o requerimento no sentido da apreciação dos nossos pares para ampliação do nosso prazo de debate e prioritariamente para que esse debate pudesse ficar para um momento em que a nossa população pudesse estar aqui conosco participando nós estamos sim representando a população mas não substituímos as vozes representadas as vozes que nos manifestam recebi mais de mil contatos durante essa semana vindas através do whatsapp de facebook das redes sociais e-mails e todas essas mensagens em sua grande maioria nos pedem o adiamento dessa discussão nos pedem a suspensão da discussão nesse momento e eu queria presidente que a gente pudesse considerar essas vozes que estão nos contactando mas que infelizmente não estão aqui podendo ser ouvidas podendo manifestar pessoalmente eu queria pedir presidente encaminhar aí para que pudéssemos realmente apreciar a possibilidade de retirada de pauta desses projetos e a ampliação desse prazo a discussão de forma ampla e participativa de todas as pessoas da sociedade os que são servidores que são representados pelos sindicatos enfim queria encaminhar nesse sentido muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento do deputado sargento que fala que diz o seguinte requer a inversão de pauta modo lei complementar 46 seja apreciado em primeiro lugar os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram os que rejeitam levantam-se rejeitado presidente registro o meu voto perfeitamente registrado o voto de vossa excelência e o voto da deputada Ana Paula vou tocar a palavra vou colocar em votação da deputada agora desculpa requerimento para que seja retirado de pauta dos projetos perfeito então está bom está resolvido obrigado sargento presidente tem um último requerimento aqui fazer a apresentação deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 120 combinado com o inciso 11 inciso 11 combinado com o artigo 131 para o primeiro do regimento interno seja retirado de pauta o projeto de lei complementar 46 do governador Romeu Zema já foi votado sargento não nós votamos da PEC já vou votar os dois requerimentos não 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 faz favor peço vossa excelência que suspenda já foi votado o único requerimento que foi retirado a votação nominal foi o que foi feito aqui até porque a votação seria nominal então por isso que eu acatei o pedido mas esse não foi votado perfeitamente que seja requerimento do deputado sargento que seja retirado de pauta para o projeto de lei 46 vamos colocar em votação para encaminhar para encaminhar o deputado sargento Rodrigues obrigado presidente eu quero mais uma vez deputada Ana Paula Siqueira agradecer o voto de vossa excelência o voto da coerência porque o que nós estamos aqui fazendo apelo hoje é exatamente para que não vote a toque de caixa por quê porque nós sabemos que essa matéria mexe com a vida de milhares e milhares de servidores e eu quero e eu quero aqui no momento anterior não pude fazer essa explanação mas você que é servidor do legislativo você que tem aí que tem quinquênios que tem ADS ou você que acabou de entrar depois de 2016 quem entrou eu quero aqui deixar claro essa proposta afeta de morte a política remuneratória de todos os servidores do legislativo do judiciário do tribunal de contas da defensoria pública do poder executivo mas você que está aqui hoje na ativa ontem de ontem eu ouvi uma entrevista do secretário Gustavo Barbosa e assim como ele outros integrantes do governo vem mentindo de forma mais deslavada possível olha essa proposta ela atende o direito adquirido e não mexe no direito adquirido é só daí pra frente olha resumidamente parece até que é mas não é não é professor Cleito não é deputado Charles Santos não é deputada Ana Paula Siqueira não é deputada Celis Laviola não é deputado Dal não é deputado Zé Reis não é deputado Guilherme da Cunha por que que não é eu vou fazer a leitura aqui atenta do artigo 143 para mostrar você que é servidor que está nos assistindo nesse momento você que está no serviço ativo a sua carreira será destruída por esta PEC vamos lá artigo 143 fica vedada a percepção de adicional por tempo de serviço quinquênio então deputado eu tenho dois três quinquênios você para aí você não terá mais quinquênios por que que eu usei três quinquênios porque houve a reforma administrativa com a emenda 57 de 2003 bom então não terá não você só ficará com três quinquênios você não adquirir não vai poder adquirir os seus outros três quinquênio e o adicional trinta e nada acaba aí fica vedada a percepção de adicional por tempo de serviço quinquênio de adicional por desempenho então você ingressou no serviço público a partir de 2003 como é o caso ali do nosso diretor de processo legislativo doutor Marcelo que entrou depois de 2003 então quantos ADS ele tem três vai poder ter mais ADS não como é o caso da nossa secretária-geral da mesa a doutora Luísa homem ela tem dois ADS então não vai poder ah mas eu sou policial militar tem dois ADS não vai poder ter mais com a aprovação e aí continua do adicional de valorização da educação básica do adverbio eu estava aqui no mandato passado o colega deputado Dalmo votou favorável a deputada Celisa Viola votou favorável o deputado Gustavo Valadares votou favorável eu também votei favorável a adverbio de onde que é da educação ué deputado mas eu só tenho um adverbio então você vai ficar só com um adverbio a partir da aprovação dessa emenda você não terá mais nenhum adverbio eu não só assinei a PEC como ajudei a votar na comissão especial e votei em primeiro e segundo turno em plenário destrói as carreiras professor Cleito vai destruir as carreiras dos servidores públicos é isso que a proposta de emenda constitucional propõe é isso que ela propõe é isso que o PLC propõe e aí eu pergunto você que está na ativa você vai ficar aí quietinho você não vai fazer aquela grande marcha em direção à assembleia você está esperando o que? que a assembleia vote remotamente todo mundo quietinho sem o público poder vir aqui então presidente essa matéria não pode prosperar ela viola o regimento interno da casa e eu já alertei o governo já fiz o alerta ao presidente dessa casa eu vou judicializar essa matéria se ela continuar desse jeito eu vou ao judiciário mas não vou ao judiciário professor Cleito não é depois de aprovada não eu vou no judiciário é antes eu vou impetrar o mandado de segurança é antes porque o devido processo legal não está do processo legislativo o devido processo legal do processo legislativo não está sendo respeitado então nós vamos ao judiciário porque isso é covardia sabe por quê? quando as servidoras que aqui se encontram ao nosso fundo consultores consultoras servidoras de comissão quando elas ingressaram elas receberam o edital professor Cleito o edital tem força de lei é assim que o judiciário chama o edital no edital vinha a carreira e a carreira a pessoa faz a opção quer falar olha essa carreira aqui ao final dela eu vou chegar a um patamar salarial de x valor então eu vou esperar eu vou esperar completar 30 anos de serviço eu vou esperar completar 35 anos sabe por quê gente? você pode chegar ao final aprovando uma proposta como essa de ter uma professora com seis quinquênio e o trintenário e a outra com zero é como uma ganhar algo em torno de 4 mil no final da carreira e a outra aposentar com dois isso está no edital e vem o senhor Gustavo Barbosa na maior cara de pau dizer que a proposta não não atinge que é só daqui para frente ela atinge quem está na ativa agora o governador não está fazendo nenhuma benesse em dizer que está mantendo o direito adquirido olha eu sou servidor eu sou segundo sargento da reserva eu reformei proporcionalmente contra esse quinquênio o governo pode tirar? não você já reuniu os requisitos do seu quinquênio como é o caso aqui da deputada Serisa Viola pode retirar? não isso é direito adquirido o governo não está protegendo nada não o secretário de fazenda tem que deixar de ser cara de pau e achar que todo mundo é bobo e sair plantando mentira então o direito adquirido está sendo violado porque o direito do servidor é aquele que ele viu no edital professor Cleito quando vossa excelência disputou a eleição para deputado vossa excelência sabia qual que era a remuneração do deputado aí o senhor entra aqui e de repente e fala assim não caiu pela metade mamãe peraí ué assim é assim é quem está aqui na mesa na consultoria assim é o professor a professora o enfermeiro lá do João XXIII lá do Júlio Kubitschek o médico o policial civil policial penal o agente sócio-educativo o servidor da fazenda do DR da Secretaria de Agricultura aí eu pergunto Gustavo Barbosa está dizendo o que? então você que está na ativa você vai ser afetado cruelmente a sua carreira levanta da cadeira e vem para a porta da Assembleia vem para a porta da Assembleia vem para cá porque aqui é que essa PEC que vai destruir as carreiras dos servidores será votada e promulgada ela será votada e promulgada o governador deu a sentença vamos lá dos nossos heróis do antepassado da Inconfidência Mineira que brigaram pelo quinto chamado quinto da derrama agora não agora é 40% 45% será confiscado confiscado do salário do servidor e destruirá a carreira esse governador terminado o mandato ele vai pegar a fortuna que ele tem porque ele é um homem muito rico e que Deus dê ele longa vida para desfrutar da fortuna dele e vai embora e os senhores deputados ficarão aqui com a pecha daqueles que destruíram a carreira dos servidores obrigado presidente obrigado vossa excelência para encaminhar a deputada Ana Paula presidente eu quero fazer aqui encaminhamento e ao mesmo tempo um apelo aos meus pares aqui da CCJ para que possamos apreciar esse requerimento considerando o impacto que tem todos esses textos que nos foram apresentados reiterar aqui a apresentação feita pelo deputado sargento Rodrigues e também por todos os demais deputados que se fizeram presentes nas reuniões anteriores fazendo suas explanações deputada Beatriz Serqueira que inclusive está aqui presente Marília Campos considerar que nós realmente estamos tratando uma matéria muito densa uma matéria com muitos impactos na vida dos servidores e que eu quero registrar também que eu considero que o problema do déficit do Estado ele não é um problema do servidor não foi o servidor que causou esse problema esse problema é um problema de má gestão acumulada ao longo dos anos e nós não podemos permitir que sejam os servidores os mais penalizados nesse momento de ajuste e esse é um sentimento que permanecerá na nossa sociedade se nós não dermos a condição de uma participação ampla democrática com a presença das pessoas no espaço aqui do parlamento para fazer suas intervenções para fazer suas colocações para participar das audiências de forma adequada então eu quero encaminhar no sentido da retirada desses projetos possamos apreciar e dar a nossa sociedade mineira a condição de uma participação ativa nesse processo fica assim o meu encaminhamento peço a todos aqui a consideração de realmente sabermos que todos esses impactos que foram relatados e que nós já discutimos que eles possam ser melhor discutidos aprofundados e que nós tenhamos melhores condições de apresentar ao governo propostas que sejam viáveis e que não impacte tão drasticamente na vida das nossas pessoas dos nossos servidores esse é o meu encaminhamento presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em votação o requerimento do deputado sargento Rodrigues os senhores deputados e deputados de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram aqueles que rejeitarem levantem-se rejeitado presidente regista o voto contrário de vossa excelência não o voto favorável a aprovação do requerimento queria saber se a deputada Bia deseja fazer questão de ordem eu vou facultar a palavra vossa excelência um momentinho só então declaração de voto deputada Ana Paula sim presidente quero registrar aqui a minha declaração de voto no sentido do pedido da retirada desse projeto e é também aqui estou fazendo essa declaração por consciência por saber do impacto que esse projeto vai causar insistir aqui na perspectiva da participação o mais participativa possível e nós temos condições de fazer isso acredito que é possível estendermos esse prazo para discussão e faço a minha votação aqui em respeito aos mais de mil contatos que eu recebi nessa semana num pedido de retirada desse projeto de pauta aqui na casa perfeitamente deputada Bia devo dizer a vossa excelência que o artigo 168 do regimento interno ele só faculta a questão de ordem para membro desta comissão mas de forma democrática como esse presidente sempre tem agido maior tranquilidade possível vai conceder em deferência a vossa excelência por cinco minutos perfeitamente presidente eu agradeço quero cumprimentar todos os colegas parlamentares quero cumprimentar todos que acompanham os trabalhos da comissão de constituição e justiça pelas redes sociais presidente agradeço a deferência para que eu pudesse apresentar essa questão de ordem evidentemente que é um posicionamento que eu trago a comissão da mesma forma que na semana passada eu também trouxe o debate e eu quero fazer um apelo aos colegas parlamentares com os quais nós já convivemos há um ano e meio para que um processo para que um projeto de lei complementar uma proposta de emenda à constituição de tamanha complexidade de tamanha dimensão na vida das pessoas não seja votado durante uma pandemia não é possível o processo legislativo dissociado da participação popular a participação popular não acontece por rede social a participação popular acontece pelo acesso da população à casa dela que é a casa do povo que é a assembleia legislativa o momento que o governador Romeu Zema escolheu para a apresentação dessas propostas foi completamente inadequado enquanto os servidores e as servidoras estão no enfrentamento à pandemia estão morrendo eles vêm à assembleia votar de portas fechadas mudanças estruturais na sua vida funcional no seu salário porque as alíquotas representarão a diminuição do salário e do seu poder aquisitivo a constituição de fundos relacionados à previdência que diz respeito à sua vida eles vêm sendo colocados aqui como aqueles responsáveis pelos problemas financeiros do estado sendo que não são como bem lembrou a deputada Ana Paula Siqueira e eles não têm o direito à participação direta então presidente e demais colegas da casa não é uma matéria simples não é uma matéria fácil não é uma matéria de entendimento fácil necessitava de um amplo processo de discussão na semana passada eu apresentei um requerimento para que nós pudéssemos trabalhar o prazo 31 de julho que é o prazo federal para apresentação de alíquotas porque que nós não seguimos esse caminho antes porque que nós não buscamos antes da definição e da votação da PEC e do PLC aqui na Comissão de Constituição e Justiça porque que nós não somamos esforços para alterar esse prazo que é o único prazo que justifica alguma discussão que é específica de alíquota em relação à previdência então presidente a minha questão de ordem que é um debate exatamente vinculando a nossa atuação parlamentar à participação popular e como esse vínculo hoje não exista o meu apelo é pela suspensão da tramitação da PEC e pela suspensão da tramitação do projeto de lei complementar essa é uma decisão evidentemente política mas eu não poderia deixar de fazê-la a esta casa considerando os prejuízos irreparáveis de um processo legislativo sem participação popular sem uma dinâmica que as pessoas possam discutir tenham acesso ao conteúdo possam discordar nós faremos esse processo se essa tramitação persistir sem participação popular e termino presidente exatamente eu não sei se todos os colegas parlamentares tiveram o acesso a esta carta que foi entregue ao presidente da casa é uma carta assinada por 21 entidades sindicais o diálogo não foi feito com os servidores servidores não foram escutados e portanto o que essas entidades pedem é exatamente a questão de ordem que eu estou apresentando que esse projeto de lei complementar e essa proposta de emenda à constituição não tramitem durante a pandemia pandemia nos impõe restrições de aglomeração de atividades e portanto é um processo que não não corresponde à dinâmica que nós estamos enfrentando hoje no nosso estado e no nosso país fazer a tramitação desse projeto de lei complementar essa PEC presidente durante a pandemia está alijando os servidores não só os servidores está alijando a população do debate em relação ao futuro dos seus dos seus serviços públicos e dos seus servidores e das questões relacionadas ao estado então eu faço mais uma vez presidente esse apelo para que nós não façamos a tramitação da PEC e do PLC durante a pandemia porque nós estaremos fazendo sem participação popular e sem participação popular o parlamento não é parlamento obrigada obrigada muito obrigado a participação de vossa excelência nós vamos na qualidade de relator da matéria do PLC e da PEC determinar agora a nossa consultoria a nossa assessoria que façam a distribuição dos avulsos devo dizer a todos vamos vamos distribuir os avulsos para conhecimento de todos os parlamentares devo dizer da nossa satisfação em poder ouvir a deputada Beatriz Serqueira sempre diligência lamentavelmente em decorrência da necessidade mesmo da lei complementar teremos que aprofundar essa matéria quero manifestar mais uma vez que a nossa comissão é exclusivamente na constitucionalidade teremos outras oportunidades temáticas e tenha certeza vossa excelência como deputado sargento Rodrigues como a nossa caríssima deputada Ana Paula que terão oportunidades com certeza para dialogar e discutir essa questão antes porém eu quero fazer a todos algumas considerações e quero fazer na presença do líder do governo deputado Raul Belém agradecendo muito a presença de vossa excelência neste momento do deputado professor Creiton do deputado sargento Rodrigues do nosso líder também deputado Gustavo Valadares e dos membros da nossa comissão que com certeza trabalharam muito conosco para ajudar a construir essas propostas as quais com certeza não são fáceis mas permita-me vossas excelências para trazer aqui algumas palavras que rascunhei nessa madrugada terminamos os pareceres à noite e nessa madrugada eu providenciei algumas colocações as quais eu entendo importunos para dizer ao nosso povo mineiro o que estamos pensando Governador Zema apresentou à Assembleia Legislativa a PEC 55 PLC 46 que foram distribuídos a esta Comissão de Constituição e Justiça da qual tenho a honra em presidir cabe assim a CCJ emitir parecer sobre a constitucionalidade e legalidade e juridicidades nas matérias as demais comissões temáticas caberá discutir o mérito o que farão com todo esforço e brilhantismo através de franco debate temos a plena convicção de que essas comissões presididas pelos deputados Selinho do Citrocel Previdência deputado João Magalhães Administração Pública deputado doutor Elita Arquino Fiscalização Financeira e Gustavo Valadares na Comissão Especial serão capazes de aprimorar com certeza o conteúdo das propostas em primeiro lugar registro que essa comissão apreciará somente matérias relacionadas a reforma da Previdência deputado Sargento Rodrigues por favor em primeiro lugar mais uma vez manifesto que a comissão apreciará somente as matérias relacionadas a reforma da Previdência mais uma vez para todos mineiros e mineiras servidores do Estado de Minas Gerais essa comissão analisará exclusivamente a reforma da Previdência matérias da reforma administrativa que tanto tem preocupado nossos valorosos servidores não serão apreciados por este relator e por esta comissão faço muita questão de dizer para tranquilizar todos os servidores servidoras do Estado que a reforma administrativa não será analisada por esta comissão e nem por este relator agradeço em primeiro lugar a todos servidores deputados e deputadas que entraram conosco em contato quem me conhece sabe que gosto de receber todos pessoalmente em nosso gabinete na impossibilidade de recebê-los presencialmente passei nos últimos dias e horas atendendo a centenas de ligações e meios e recebemos como fizemos inúmeras reuniões remotas para trabalhar nesse assunto agradeço penhorado os líderes pela compreensão e sensibilidade com a matéria o que nos permitiu atingir esse arranjo tão importante do nosso parecer um registro muito especial quero fazer o presidente Agostinho Patrus que inclusive fez aniversário ontem estendendo as comissões desta comissão desde quando o nosso presidente recebeu as propostas em seu gabinete tem muito se esforçado em busca de um diálogo com os deputados servidores e o próprio governo do estado a vida pública nos demanda coragem coragem para fazer a coisa certa o ambiente da governança sobretudo as crises não consiste em fazer o que é mais confortável mais uma vez fazemos escolhas difíceis a reforma da previdência é uma delas estou nessa casa há 20 anos deputado sargento rodrigues que aqui se encontra que aqui nos honram mais uma vez com a sua fala e com sua inteligência tem acompanhado o nosso trabalho nesses 20 anos do estado de minas muitas vezes esteve em crise a escassez dos recursos decorrentes deu motivos com o pacto federativo ultrapassado que concentra da união a maior parte da arrecadação de impostos tem sido incapaz de suprir a demanda por serviços públicos essenciais a vida de 24 milhões de mineiros em sucessivos episódios sofremos reiteradas quedas da arrecadação temos uma nebulosa crise fiscal agora muito mais agravada por uma crise pior e as crises sanitárias de todos os tempos soma-se isto um fato irrefutável que jamais pode ser desconsiderado o aumento de expectativa de vida de brasileiros tem implicado aumento substancial do custeio da previdência social em minas gerais temos um déficit previdenciário da ordem de 20 bilhões de reais por ano um terço de toda arrecadação de impostos em minas destina-se ao pagamento de aposentadorias e pensões hoje como bem costuma pontuar ministro Barroso abre aspas aprovaram uma reforma por evidência não é questão ideológica ou partidária é uma questão matemática a conta não fecha a prova disso é que quase da totalidade de todos os estados governados por todos os partidos já também aprovou sua reforma estadual preciso informar a todos em decorrência da reforma federal a PEC 103 e portaria do ministério da economia temos o compromisso de aprovar até 31 de julho a reforma da previdência leia-se alíquotas idade tempo de contribuição regras de transição e uma autarquia própria obedecendo o comando da constituição federal assembleia casa do povo está sempre sensibilizada pela participação popular sempre pronta para escutar a todos transformando a voz e o voto em verdadeira constituição coletiva nos rumos de Minas Gerais se este processo não está sendo tão rico pela participação presencial como é tradição da casa não foi nosso desejo como já pontuei essa grave crise sanitária acelera a necessidade dessa votação mesmo no contexto do distanciamento social atingimos o infeliz número de mais de mil mineiros falecidos mais de mil histórias mais de mil famílias a pandemia vejam bem não é a única justificativa para aprovarmos esses projetos mas certamente não pode ser ignorada é uma infeliz circunstância que nos demanda todos os esforços possíveis para garantir recursos na execução das políticas públicas agora em especial para recursos para a saúde e garantir a dignidade dos servidores mineiros não refutamos em nenhum momento que as reformas são difíceis na vida do servidor mas repito a vida pública demanda coragem precisamos de reformas estruturais para além das medidas paliativas e ocasionais nossa saudação especial a cada um que nos acompanha nossos nossos respeitos as associações de classe ao movimento sindical ao sindaleng aos servidores públicos de todos os poderes aos servidores desta casa nossos agradecimentos ao líder do broco Somina Gerais Gustavo Valadares ao líder do governo deputado Raul Belém a equipe do governo que prontamente nos atendeu com todas as nossas ponderações e questionamentos a nossa consultoria da Assembleia faça um registro saudando todos os nossos consultores na pessoa da doutora Michele que não me deu esforços para nos auxiliar como também meus assessores deputados doutor João Vitor e doutor Leonardo quero dizer a todos caríssimos deputados e deputadas este é um momento importante para esta comissão quero agradecer muito a participação efetiva de nossos deputados que trabalharam conosco para a construção deste parecer saúdo a deputada Celise da Viola tão presente nas nossas caminhadas a deputada Ana Paula companheira sempre defendendo com tanta dedicação os interesses do povo mineiro deputado Zé Reis fazendo questão mesmo de acompanhar todo o andamento dos pareceres ouvindo também todos os questionamentos quero saudar o deputado Charles Santos também agradecer sua presença o deputado Guilherme da Cunha também aqui presente preocupado estudioso na matéria e também o deputado Bruno Enger que com certeza também deu sua valiosa contribuição este é um momento importante mas devo dizer a todos os servidores mais uma vez fazemos questão de falar que nós não estamos tratando da reforma administrativa vocês que estão todos preocupados neste momento eu quero dizer a todos graças a nossa comissão os nossos entendimentos nosso colégio de líderes que tanto nos ajudou a quem eu quero homenagear todos os líderes da nossa casa que ajudaram a construir essa proposta sob o comando do nosso presidente Agostinho Patuz graças a essa liderança do colégio de líderes essa dedicação intransponível buscando soluções chegamos a esse consenso de apresentar sargento dois pareceres que não mexem com a vida do servidor respeito a vida do servidor tem por ele a sua consideração o respeito e nenhum servidor poderá acima de tudo dizer que está sendo prejudicado porque a reforma administrativa não está sendo analisada fazemos muita questão de dizer para que não tenha qualquer contratempo todos os deputados têm ciência caríssimo líder Gustavo Valadares que vossa excelência também tanto que nos ajudou a buscar esse consenso para que possa ser analisada de outra forma mas nesse momento em decorrência da emenda da constituição nós temos que discutir exclusivamente a reforma previdenciária feitos essas colocações quero dizer da minha alegria muito grande da minha satisfação do dever cumprido deputado Raul Belen nosso líder não foi fácil horas e horas incansáveis discutindo trabalhando ouvindo debatendo rascunhando a quem eu quero homenagear a minha comissão também que também acompanhou todos os dias todas as horas na construção desse parecer para dizer mais uma vez deputada Celise Laviola que nós não estamos em nenhum momento criando problema trazendo dificuldade para o nosso servidor público estamos exclusivamente tratando da reforma previdenciária são essas nossas colocações que eu faço muita questão de deixar aqui para que toda toda a população mineira todos os servidores tenham ciência que estamos tratando exclusivamente da matéria exclusiva previdenciária e para finalizar eu poderia também deixar de atender vossa excelência deputada Ana Paula deputado sargento Rodrigues já tínhamos convocado hoje a nossa reunião extraordinária para votação dos projetos mas vossa excelência com muita querida que é deputado sargento Rodrigues consultando toda a nossa comissão nós vamos fazer a reunião de votação para amanhã teremos mais tempo para que todos os deputados conheçam as propostas passando daqui por diante os avulsos já estarão nos gabinetes de vossa excelência e amanhã nós colocaremos em votação tanto a PEC quanto a OPLC é uma homenagem que esse relator faz ao deputado sargento Rodrigues e também a vossa excelência no gesto democrático para dizer que nós não estamos tratando exclusivamente do servidor da classe administrativa somente da reforma da Previdência mais uma vez saúdo a todos dizendo na nossa satisfação do dever cumprido passa-se a segunda fase da ordem do dia compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições e apreciação do plenário questão de ordem presidente perfeitamente aqui ó estreando o microfone perfeitamente vou assustar na questão de ordem ficar de lado porque tem que ficar por causa da câmera ali viu Raul não estou de costas para ninguém não não é não 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 é não é não é voluntário não é por querer não mas eu queria na verdade serei breve presidente apenas parabenizá-lo dizer do belíssimo trabalho deixar claro aqui a satisfação em poder trabalhar com vossa excelência nesta casa pela maneira responsável que conduz o seu mandato que conduz a sua vida pública e em especial que conduziu as negociações em torno destes agora destes projetos conseguimos fruto de um trabalho conjunto do líder de governo deputado Raul Belém dos líderes dos blocos da casa incluindo-se aí maioria e minoria do presidente da casa obviamente que foi o grande condutor deste início de processo de tramitação destes destes projetos e aí faço aqui um parênteses aos deputados inclusive do bloco de oposição né eu quero dizer da minha satisfação em poder participar deste momento histórico aqui na casa parabéns a vossa excelência pela sensibilidade pela forma correta e responsável como conduziu a construção deste consenso e mais ainda pela sensibilidade de entender que pela complexidade da matéria seria necessário mais do que seis horas para que todos nós pudéssemos analisar com calma os pareceres então eu agradeço a vossa excelência amanhã retornaremos aqui já muito mais preparados para darmos prosseguimento em matérias tão importantes um agradecimento de forma muito clara a deputada Ana Paula ao deputado Zé Reis ao deputado Charles Santos deputado Sargento Rodrigues deputada Selize a vossa excelência deputado Guilherme da Cunha não sei se faltou alguém membro Bruno Engler que não está aqui deputado Charles Santos já falei não falei não porque todos participaram da construção deste consenso para que pudéssemos então dar prosseguimento a esta tramitação no dia de amanhã mas que fique claro aqui em especial a vossa excelência a forma correta como mais uma vez conduziu aquilo que foi julgado sobre as suas costas sobre a sua responsabilidade parabéns pelo seu trabalho deputada Beatriz Serqueira que também participou conosco dessa discussão ao longo da manhã entendo e respeito a posição de cada um dos deputados e deputadas e assim será ao longo de toda essa tramitação mas importante que a gente possa manter este nível de diálogo que a gente teve hoje ao longo desta manhã muito obrigado a vossa excelência sigamos em frente muito obrigado vossa excelência regimentalmente nós vamos entrar nessa fase que a discussão em votação de pareceres sobre proposições sujeito a apreciação do plenário proposta de emenda à constituição 55-2020 primeiro turno altera o sistema de previdência social dos servidores públicos e civis moderniza a política de gestão pessoal estabelece regras de transição de autoria do governador Romeu Zema relator deputado Dalmo Ribeiro Silva sou relator da matéria já muito trabalho incansável após ouvir tantos segmentos nossos consultores homenagem a todos que já falamos determinamos assim a distribuição de avulso para o conhecimento dos senhores deputados e parlamentares chamo agora o projeto de lei complementar 46 primeiro turno altera a lei complementar 64 de 25 de março de 2002 lei complementar 132 de 7 de janeiro de 2014 e criou autarquia da previdência dos servidores públicos e civis de milhares autor governador Zema relator Dalmo Ribeiro Silva também da mesma maneira já evidenciamos construímos aí muita dedicação o nosso parecer determina sim a nossa assessoria que proceda de imediato a distribuição de avulso aos deputados para manifestação e conhecimento com votação prevista para amanhã assim sendo concedo a palavra a deputada Ana Paula pela ordem depois o deputado uma palavra vossa excelência presidente obrigada pela pela sessão da palavra uso aqui pela ordem eu quero aqui reiterar que eu considero esse momento um momento inadequado da apreciação desses projetos foram encaminhados pelo governador do estado um momento de pandemia um momento onde nós estamos realmente vendo parte da nossa população ser acometida fatalmente com o covid-19 esse é um assunto que o governador já poderia ter encaminhado há mais tempo e que poderia também ter aguardado esse momento tenso difícil ter passado para que pudéssemos discutir quero destacar aqui que na minha intervenção na semana passada eu destaquei que o prazo proposto e trazido pelo governo federal foi definido em dezembro no momento em que nós não tínhamos ainda a questão da pandemia e quero também presidente dizer que eu lamento a não participação da nossa população eu acredito na participação popular eu acredito que mesmo os projetos que estão tramitando aqui na casa eles devem ser co-participados pela população tem a nossa missão a nossa tarefa enquanto deputadas e deputados de fazer a leitura de fazer a melhor redação de cumprir todos os ritos mas considero indispensável a participação da nossa população a agilidade da matéria que foi trazida aqui também me chama a atenção porque regimentalmente nós temos prazo para a tramitação desse projeto pelo nosso regimento são 40 dias que poderia tramitar aqui na nossa comissão quero registrar também presidente e agradecer embora não contemple 100% o meu desejo de tempo para o debate de participação das pessoas mas quero agradecer a sua compreensão no sentido de ampliação do prazo dilatação do prazo para que possamos fazer a leitura adequada do relatório que está sendo apresentado do parecer dos dois projetos tenho certeza que esta comissão na sua presidência na sua relatoria contando com a assessoria toda da casa e com seus assessores de gabinete providenciaram os melhores relatórios mas nós precisaremos debuçar sobre eles e verificar ainda o que poderemos propor no sentido de garantia dos direitos dos nossos servidores portanto a ampliação desse prazo ele se faz fundamental e indispensável e nesse sentido eu quero agradecer o adiamento para que a nossa discussão se fortaleça no dia de amanhã e dizer a todas as deputadas e a todos os deputados especialmente dessas comissões que nós temos o compromisso e a responsabilidade com o nosso povo mineiro e eu espero que amanhã nós possamos diante dos pareceres que nos foram apresentados fazer de fato uma sinalização indicativa favorável a vida ao cuidado da vida das pessoas que tanto trabalham pelo Estado e que colocaram esse Estado à nossa disposição ao ponto de estarmos aqui hoje debatendo não podemos permitir nenhum retrocesso nenhuma perda de direito embora os pareceres estão retirando de pauta a questão da reforma administrativa mas nós ainda precisamos estar atentos às questões da alíquota para não permitir que recaia sobre aqueles que mais precisam do Estado e aqueles que menos recebem nesse sentido presidente quero te agradecer e dizer que amanhã estaremos aqui novamente às oito horas da manhã focados e atentos a todos os detalhes dessa pauta que é uma pauta que considero extremamente importante relevante e que está sendo apreciada no momento inadequado muito obrigado vossa excelência para manifestar pela ordem deputada Celise da Viola bom dia presidente bom dia a todos os colegas eu quero cumprimentar de forma muito especial cada um membro da nossa comissão a deputada Ana Paula o deputado Charles o deputado Zé Reis o deputado Guilherme o deputado o sargento Rodrigues que hoje está aqui substituindo o nosso colega Bruno né dizer presidente da importância de termos um presidente como o senhor no CCJ a diferença que faz o trabalho que a nossa comissão vem fazendo porque a condução do senhor com a experiência que o senhor tem e com a seriedade e a responsabilidade que o senhor conduz os seus trabalhos parlamentares como que isso tem sido significativo a expressão que a nossa comissão tem hoje que a comissão de constituição de justiça exerce hoje nessa casa se deve muito ao trabalho sério e responsável que o senhor exerce na nossa presidência nós hoje né vemos o senhor tomar uma decisão acertada uma decisão importantíssima fazendo com que os servidores fossem atendidos na sua primeira reivindicação para que a reforma administrativa não fosse feita né deputado Charles junto com a reforma previdenciária esse era um grande anseio e eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho pela condução como fez esse trabalho parabenizo também a mesa da casa no nome do nosso presidente Agostinho Patrus todos os líderes né que participaram isso eu vou fazer de forma especial ao líder do nosso bloco Gustavo Aladares que estava aqui e ao nosso líder de governo que está estreando muito bem deputado Raul Belen em nome de vocês eu agradeço os colegas líderes que ajudaram a conduzir todo esse trabalho né a importância que tiveram mas principalmente presidente a sua determinação o seu diálogo junto ao governo a sua capacidade de dialogar e trazer essa vitória para os servidores para a nossa comissão para a CCJ parabéns presidente eu acredito que todos os colegas tenham muito orgulho de fazer parte dessa comissão presidida por vossa excelência viu então fica aqui o nosso agradecimento pela forma como tem conduzido a nossa comissão e pelo brilhante trabalho que vem fazendo agradecemos o senhor por termos hoje a expressão que a CCJ tem nessa casa legislativa muito obrigada muito obrigado vossa excelência pelas considerações com a palavra o deputado sargento Rodrigues presidente quero agradecer vossa excelência quero deixar aqui consignado para os membros efetivos dessa comissão estou hoje apenas na condição de suplente substituindo aqui o deputado Bruno Engler que por compromissos não pôde comparecer eu quero deixar aqui presidente trazer aqui a nossa preocupação primeiro quero parabenizar vossa excelência por ter ouvido os clamores do conjunto dos servidores públicos civis e militares uma vez que vossa excelência retira do texto toda a famigerada reforma administrativa que o governo encaminhou e tentou enfiar goela abaixo de todos nós isso é fato e eu quero aqui parabenizar e reconhecer o esforço de vossa excelência que eu disse lá atrás presidente lá atrás eu disse eu não queria ser relator dessa matéria não queria porque de todas as formas ao relatar essa matéria seja aqui na comissão de construção de justiça ou na comissão especial que será o deputado Cássio líder do nosso bloco nós o relator e aquele que chancelar sairá arranhado do processo porque traz inúmeros insatisfações mesmo a reforma da previdência sendo votada apartada mas eu não quero deixar de registrar que já é um avanço e eu mesmo fiz o apelo aqui a vossa excelência na reunião passada e disse a vossa excelência deputado Daum se eu fosse o presidente da comissão e relator da matéria eu apresentaria um substitutivo ou chamava o líder de governo o líder do bloco e falava olha o governo tem que mandar para essa casa um substitutivo foram duas opções que eu disse aqui duas sugestões que eu disse a vossa excelência que o governo mandasse substitutivo já retirando a reforma ou que vossa excelência apresentasse um substitutivo vossa excelência munido da capacidade da coragem e especialmente da sensibilidade vossa excelência apresentou o substitutivo mas eu quero aqui deputado Daum primeiro deixar aqui os créditos e eu diria a responsabilidade que pesa nos ombros de vossa excelência mas eu quero fazer aqui registrar também o apelo nós não sentimos contemplado no todo porque continua ainda deputado professor Cleito um debate sem os servidores um debate sem os presidentes de sindicatos e associações por mais que nós queiramos ser representantes e eu falo porque eu sou representante do segmento da segurança pública nessa casa mas eu não consigo representar o presidente do sindicato da associação eu não posso fazer isso eu não posso eu não tenho delegação para isso quem tem é ele que ele é ele foi eleito presidente do sindicato da associação para estar aqui e eu tenho certeza que se essa casa estivesse com isso aqui abarrotado de servidores no plenário nas comissões os encaminhamentos ganhariam novos contornos né os contornos seriam outros e não esse eu fiz aqui questão presidente e não se assustem se amanhã vocês conhecerem algum mandado de segurança impetrado por este parlamentar não se assustem porque eu não sinto contemplado à medida que todos os apelos estão sendo feitos a matéria continua caminhando numa velocidade que não deveria num momento que não deveria nós estamos em plena pandemia não é possível ter o acesso não é possível ter a participação popular isso viola gravemente aquilo que é a essência do parlamento professor Cleito a essência do parlamento é o debate público qual é o público que nós temos aqui deputados e assessores isso não é debate público então eu peguei aqui no próprio telefone celular deputado Dalmo percebi que o artigo 18b continua lá não parecia de vossa excelência e o que ele traz a possibilidade olha eu vou taxar o servidor paga 27.5 de imposto de renda aí eu dou a ele mais 19 de alíquota hipoteticamente 46.5 do salário dele professor Cleito confisco aí no 18b tem a possibilidade assembleia autorizando o poder executivo a criar uma contribuição extraordinária se o cálculo atuarial não for a bom termo ao governo ou seja nós vamos dar um cheque em branco para o governo arrancar mais o couro do servidor isso que uma leitura que pelo whatsapp muito rápida muito rápido então é uma matéria ainda complexa muito complexa qual que é a melhor opção o deputado charles santos é deixar um procurador miseria que ganha 70 mil reais por mês e não é 35 que ganha 35 de subsídio mas 35 de penduricares pagar 16% é justo enquanto o servidor que ganha 2 mil reais pagar 14% não, não é justo então a matéria é complexa líder Raul Belém muito complexa é por isso que a gente está insistindo na tese então se amanhã houver um mandato de segurança eu tenho certeza que o judiciário não vai se furtar não vai porque o judiciário também está vendo a crueldade que está sendo colocada quero aqui já deixar claro já deixei para o presidente Agostinho Patrozes não é contra a figura do presidente já tenho que eu respeito e eu tenho o poder ver institucional de tratar com a liturgia do cargo não será a vossa excelência presidente da CCJ mas vou atacar a matéria porque a matéria é cruel para os servidores eu queria deixar isso aqui consignado parabéns a vossa excelência pela coragem pela pela responsabilidade que teve e que nós não podemos deixar de reconhecer que já tirou parte do peso parte mas a nossa preocupação deputada Ana Paula Siqueira permanece não tem debate público não tem os servidores que serão atingidos diretamente pela lei não estão aqui participando por isso o processo legislativo está evado de vícios e ilegalidade na tramitação dessas duas matérias muito obrigado vossa excelência pela ordem do deputado Zé Reis para sua manifestação vice-presidente desta comissão senhor presidente da quem cumprimento os demais colegas a todos que nos ouve pelas redes sociais um dia muito especial um dia histórico um dia muito delicado que resultado de trabalho de vários dias afinal de contas estamos tratando do maior patrimônio do estado que é a vida que é os servidores públicos então aqui quero trazer os meus parabéns pela forma cirúrgica que pôde no seu relatório trazer o bojo da reforma especificamente da reforma da previdência deixando para outro momento a discussão da reforma administrativa ainda agora estamos aqui nesse momento participando junto com o Banco do Nordeste do lançamento do Plano Safra 2020-2021 essa nossa reforma impactará lá nos servidores do IMA lá no sertão lá na nossa cidade de Januária na nossa querida de Montes Claros e da mesma forma nós que incansavelmente tivemos discutindo ouvindo os setores tanto os policiais civis tanto os delegados quanto os professores quanto os servidores técnicos do Ministério Público justamente na ideia de que nós estamos aqui no parlamento de passagem os servidores por si só permanecerão nos quadros do Estado de Minas Gerais para o resto dos seus dias então nada melhor de encontrarmos um melhor termo na condição de que o Estado de Minas Gerais consiga pagar os salários arcar com as suas obrigações e da mesma forma conseguimos também como o sargento falou não implantar o chuveiro ditado do quinto dos infernos mas nenhuma condição que o salário possa chegar na conta do cidadão então é uma senhora tarefa e aqui parabéns mais uma vez por poder polir essa matéria e deixar em algo mais reduzido para essa discussão e nessa discussão com certeza nós estamos pautando pela constitucionalidade pela legalidade como aqui trazido a questão das alíquotas que terão discutidas lá nas suas comissões específicas porque nós não podemos entrar no mérito propriamente dito mas eu tenho certeza que a maturidade dessa casa a maturidade de diversos parlamentares teremos sim uma evolução não queremos afrontar direito adquirido não queremos de forma alguma passar em cima de direito dos servidores que é o maior repito patrimônio de qualquer empresa de qualquer prefeitura e não diferente do estado de minas gerais quero aqui mais uma vez parabenizá-los parabenizá-los cada parlamentar que dedicou suas noites hoje às sete da manhã já estávamos tomando café ontem tarde da noite estávamos com vários assessores discutindo para encontrarmos uma melhor saída um melhor termo uma vez que nós temos um prazo do dia 30 de julho imposto pelo governo federal que é uma decisão nacional dos mais de 27 unidades da federação praticamente todas elas já fizeram as suas reformas então chegou a nossa forma não tem como não tem outro caminho mas para isso nós temos que achar o melhor caminho e esse melhor caminho é ouvindo esse melhor caminho é encontrando a melhor forma para que o servidor não pague a conta mas que o estado não quebre e é nisso conte comigo parabéns mais uma vez pelo trabalho e pelo relatório amanhã estaremos aqui novamente debruçado e ouvindo mais ainda nossos servidores para que encontramos o melhor caminho para todos um abraço parabéns mais uma vez a todos os deputados muito obrigado caríssimo vice-presidente deputado Zé Reis a presidência eu gostaria antes de passar a palavra a outro deputado agradecer a presença remotamente os lúcidos deputados Cristiano e Silveira deputado Arles Santiago deputado Andréa de Jesus deputado Betão deputado Celinho do Citoacel deputado Sheila deputado Eli Luíro deputado Elismar Prado deputado Fernando Pacheco deputado Gustavo Mitre deputado Gustavo Santana deputado Eli Tarquini deputado João Leite deputado João Magalhães deputada Marília Campos deputado Marquinho Lemos deputado Sargento Rodrigues presente aqui deputado Sábio Souza Cruz deputado Tito Torres deputado Ulisses Gomes deputado Virgílio Guimarães a vossas excelências muito obrigado pela presença remotamente passamos agora pela ordem ao ilustre líder do governo deputado Raul Belen que aqui está conosco participando dessa nossa reunião com a palavra vossa excelência caro presidente Dalmo quero parabenizá-lo pelo pelo trabalho que vossa excelência vem realizando à frente dessa comissão tão importante especialmente nesse momento que eu tenho certeza que eu tenho certeza que tanto vossa excelência quanto deputado Celise deputada Ana Paula deputado Zé Reis deputado Guilherme deputado Charles e hoje aqui representando o deputado Bruno Sargento Rodrigues não poderia se furtar de discutir uma matéria tão importante quando o governador Romeu Zema encaminhou para casa essa matéria que é a reforma da previdência a grande intenção do governador e preocupação é o futuro dos servidores públicos de Minas Gerais eu vi muito se falar em relação a só a preocupação financeira e tal mas não é não é isso a maior preocupação de todas deputada Ana Paula é qual futuro nós vamos propiciar para esses servidores e quando deputado Dalmo e essa comissão sugere um encaminhamento da reforma da previdência em separado com o que nós estamos chamando de reforma administrativa quando nós vamos falar da reforma da previdência isso é uma questão extremamente madura que foi discutido no governo Dilma no governo Temer e aprovado no governo Bolsonaro então e aprovado na maior parte dos estados do Brasil então nós não podemos de maneira alguma num momento como esse mesmo sabendo que é uma pandemia nos furtar de discutir essa matéria o governador Romeu Zema sabe que aqui é o local de se fazer essas discussões e eu tenho certeza que cada um dos deputados aqui como está acontecendo comigo está sendo procurado pelos servidores públicos por reuniões remotas eu como na assembleia não está podendo receber hoje eu vou aqui no PSC para receber uma associação de delegados da polícia civil que vai estar nos entregando uma contribuição para a matéria ainda vai ser discutido alíquota nas demais comissões então eu vejo que o governador não mandou um projeto engessado para casa é o nosso papel como parlamentares dar a nossa contribuição e eu vejo aqui que hoje hoje o servidor público tem uma grande conquista através dessa comissão talvez não seria o que o governo do estado gostaria deputado Dalmo mas o governo do estado entende entende a capacidade de compreensão de cada deputado e vossa excelência com a sua comissão trabalhou muito bem nisso para que esse processo possa seguir da maneira mais justa e correta possível aqui eu quero fazer uma defesa da questão do tempo nós não podemos esquecer que o governador Zema tem apagado incêndios desde o princípio entrou com a questão de Brumadinho logo depois eu que sou um deputado municipalista fiquei no pé do governador para resolver a questão da dívida que foi deixada pelo governo anterior com os municípios uma coisa gravíssima porque nós estávamos impactando o cidadão do município o servidor do município e o estado inteiro e o governador enfrentou com o apoio da assembleia com o apoio do presidente da casa com o apoio do tribunal de justiça com o apoio do ministério público e fez um parcelamento com os municípios e está cumprindo esse parcelamento que tem feito uma diferença enorme deputado Guilherme os municípios têm conseguido sobreviver minimamente recebendo esse recurso mensalmente depois nós partimos para um embate duro que era para pagar o servidor em dia e pagar o 13º que foi a questão da antecipação do Nióbio nós discutimos muito isso aqui na casa e infelizmente até o momento isso não pôde ser consolidado isso não teve como ser consolidado pela questão vou concluir viu presidente não pôde ser consolidado pela questão da pandemia a ideia era negociar na bolsa de valores e até hoje não conseguimos colocar o salário do servidor em dia como o governo gostaria e também ter a mínima previsão de fazer isso com responsabilidade que é do governo então não adianta nós ficarmos presos nas leis do passado porque isso não vai encher o cofre do governo de dinheiro não adianta a gente pensar porque se fosse assim deputado Zé Reis a obrigação do governo é pagar dia 5 mas não tem dinheiro então nós precisamos defender o futuro desses servidores então eu acho que o maior interesse do governo de Minas antes de qualquer coisa é nós pensarmos no futuro e quem terá o direito de se aposentar tem que ter essa condição garantida e do jeito que as coisas andam eu posso garantir ninguém ninguém terá condição de cumprir isso sem essa reforma da previdência parabéns mais uma vez a vossa excelência minha profunda admiração e respeito pelo homem público que vossa excelência é pela sua sensibilidade pelo seu respeito com o ser humano acima de tudo e o que Deus continue te abençoando e te iluminando porque Minas Gerais conta muito com vossa excelência muito obrigado muito obrigado vossa excelência caríssimo líder passaremos aqui a palavra remotamente ao deputado Eli Grilo deputado Eli Grilo com a palavra com a palavra vossa excelência deputado Eli Grilo com a palavra vossa excelência seu presidente perfeitamente senhor presidente está me ouvindo estou ouvindo sim senhor com a palavra vossa excelência doutor Eli presidente Dalmo Ribeiro primeiro eu gostaria de cumprimentar toda a comissão da CCJ cumprimentar vossa excelência que teve uma coragem enorme de dividir a questão da PEC da previdência da reforma da previdência e a reforma administrativa que foi colocada de uma forma junto e deixar claro para todos esses senhores deputados companheiros que o que o servidor adquire de patrimônio é a sua aposentadoria o servidor não é empresário que tem uma fazenda que tem uma indústria que tem um patrimônio que vai deixar no final muito dinheiro nós não temos isso é direito dele nós não temos nada contra o empresário contra a iniciativa privada que faz o seu patrimônio mas o servidor público tem como patrimônio a sua aposentadoria e não é justo no momento desse nós acabar com essa esperança de que no fim da vida terão uma coisa para sobreviver um patrimônio para sobreviver então o servidor tem como referência nós não temos eu sou servidor público por exemplo nós não temos PASEP nós não temos fundo de garantia o que nós temos é isso o servidor público só tem aposentadoria para deixar como herança para ele até os fins da vida para ele usar até quando morrer e outra coisa seu presidente muitos se aposentaram e não receber as férias prêmios que é direito desde o governo passado que não recebe as férias prêmios isso é muito importante às vezes o servidor trabalha 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 30 40 anos eu trabalhei 40 anos quantas e quantas vezes eu levantei de madrugada o servidor público custa a fazer todo esse trabalho trabalha como escravo do estado para trazer uma administração pública bem feita e de repente ele vê o patrimônio dele ir embora vamos analisar que o empresário agora terminando o fim não vou trabalhar mais vamos lá tirar o patrimônio dele tirar a empresa que ele construiu tirar tudo aquilo que ele construiu e é isso que estão querendo fazer com o servidor público nós não podemos pagar houve muitos erros em administrações passadas mas quem errou foram aqueles servidores de confiança que eram colocados não o servidor efetivo que está aí na luta que se aposentou então nós precisamos reconhecer isso o servidor não pode pagar o preço dessa deficiência do estado e do que aconteceu com o estado eu trago aqui meus parabéns seu presidente a você e a toda equipe aí da comissão da CCJ que manteve essa divisão vamos tratar da previdência a reforma administrativa deixa para depois e essa previdência também na reforma seu presidente ela não pode acabar com o servidor ferindo de morte a vida do servidor como está acontecendo eu deixo aqui o meu abraço e os meus respeitos a toda a comissão e vamos aguardar para amanhã um pequeno round foi vencido mas nós precisamos caminhar lutando o servidor não pode pagar esse preço já disse isso uma vez muito obrigado muito obrigado vossa excelência deputado doutor Eli pela sua contribuição valiosa passamos aqui pela ordem a ilustre deputada Marília Campos consulte se vossa excelência está me ouvindo ouço presidente bom dia está me ouvindo bom dia muito obrigado estou ouvindo vossa excelência bom dia presidente bom dia deputada Ana Paula deputada Celise todos os deputados deputadas que se encontram presencialmente virtualmente bom dia também a todos que nos acompanham nessa importante audiência presidente eu fico refletindo aqui presidente sobre a urgência que teríamos que ter em apreciar projetos de tamanha complexidade e é importante esclarecer para aqueles que nos acompanham que a única urgência que nós teríamos que ter para atender inclusive a exigência legal era votar o projeto que fizesse adequação das alíquotas de contribuição previdenciária isso é uma exigência legal da lei 1348 de 2019 portanto não temos urgência de votar reforma da previdência de votar agora reforma administrativa e volto a insistir apenas a urgência em votar a questão das alíquotas mas presidente acho que vossa excelência teve bom senso cautela em não incluir no seu relatório a apreciação da reforma administrativa como o senhor mesmo disse o papel dessa comissão de constituição e justiça é de não apreciar o mérito de apenas apreciar a legalidade ou não dos projetos que entram na assembleia legislativa mas aí eu indago vossa excelência porque então se não é apreciar o mérito vossa excelência fez uma escolha política ao retirar a reforma administrativa mas ainda assim manter a reforma da previdência porque também veja bem a questão da reforma administrativa nós não temos necessidade de discutir aqui agora nem tampouco a reforma da previdência mas vossa excelência fez uma escolha política e manter a questão da reforma da previdência e eu me pergunto por que eu até entendo a urgência da discussão e da deliberação que é proposta pela executiva eles têm urgência até porque se a gente for analisar o projeto por exemplo das alíquotas eles cobram alíquotas de quem nunca pagou propõe cobrar alíquotas de 250 mil servidores aposentados 38 mil servidores aposentados propõe cobrar alíquotas de previdência e essa presidente é a principal economia que vai trazer para os cofres públicos que vai aumentar a receita cobrando de quem ganha menos que hoje não paga a contribuição previdenciária a urgência do executivo eu entendo mas não consigo compreender a urgência em tramitar neste momento a reforma da previdência com a complexidade em que ela se apresenta que certamente não é o debate apenas de alíquota embora ele seja complicado e complexo que certamente não é apenas a questão dos direitos que já foram discutidos no plano federal mas que a extensão desses direitos no plano estadual e municipal ainda não existe nenhuma exigência legal para que a gente faça no estado de Minas Gerais então seu presidente a questão por exemplo dos fundos de previdência que o projeto do governo o projeto do executivo institui criando um fundo solidário que é o fundo de repartição simples e criando o fundo previdenciário que é o fundo de capitalização que inclusive vossa excelência em 2013 votou pela extinção do fundo de capitalização do estado e novamente esse debate aparece então é muito complexo esse debate estou vendo aí deputado João Leite deputado Antônio Carlos Arantes deputado Elita Arquino esse debate já esteve presente na Assembleia Legislativa no passado e por maioria a Assembleia Legislativa votou contra o fundo de capitalização entendendo que o estado de crise financeira e fiscal que o estado estava não cabia ao estado instituir um regime de capitalização na previdência básica e é esse o debate que nós vamos fazer de novo portanto a questão da reforma da previdência é tão complexo como a questão da reforma administrativa daí senhor presidente o senhor contrariou a minha expectativa porque eu esperava do senhor que além da reforma administrativa que o senhor não vai fazer o debate no seu relatório que o senhor também não fizesse o debate da reforma da previdência porque as duas as duas tratam de direitos dos servidores tratam do impacto fiscal que isso traz para o estado de Minas Gerais portanto é do interesse da população é do interesse da população discutir os direitos do servidor público discutir a qualificação do serviço público e tudo isso vai estar em debate neste momento então eu confesso que eu fiquei muito contrariada com essa resolução embora tenha retirado a questão da reforma administrativa mas mantendo a questão da reforma previdenciária eu creio que as outras comissões inclusive eu faço parte da comissão de trabalho e previdência lá nós faremos um debate com menos agilidade com certeza nós estaremos fazendo debate para apreciar o mérito para excluir aquilo que prejudica o estado de Minas Gerais para tentar excluir aquilo que significa perda de direitos para os trabalhadores servidores públicos nós estaremos fazendo esse debate sem pressa sem agilidade que é tão exigida pelo executivo então a minha manifestação é no sentido de reconhecer que o trabalho de vossa excelência que tem primado por toda uma trajetória de cautela ele avançou no sentido de retirar desse debate a questão da reforma administrativa mas poderia ter avançado mais presidente tirado o debate a reforma da previdência e mantido apenas a questão da decisão e debate sobre a questão da alíquota previdenciária porque essa sim é a única exigência legal que a Assembleia deveria tratar neste momento obrigado presidente muito obrigado vossa excelência deputada Marília Campos presidência manifesta esclarece a todos os senhores parlamentares que já está disponível todos já receberam os seus gabinetes os pareceres determinei também publicidade pela imprensa sindicatos associações todos todos que desejam deputado Guilherme conhecer a matéria acho que é um avanço que nós tivemos hoje faço muita questão também que todos os servidores tenham conhecimento a preocupação maior do servidor é com certeza a reforma administrativa que não faz parte mais dessa discussão vamos analisar com muita calma com muita tranquilidade e quem sabe podemos lotar esse plenário com as vozes dos sindicatos de todos os envolvidos que com certeza será muito importante quanto a nossa proposta a EPEC tivemos que fazer em decorrência da emenda à Constituição o governo tem prazo para fazer os outros estados já aderiram então razão pela qual também vai merecer amplo debate pela comissão especial que é presidida pelo deputado Gustavo Valadares tendo também como relator o grande líder conhecedor da matéria o deputado Cássio Soares que irá com certeza se desdobrar nesta questão eu quero dizer que os pareceres já estão disponibilizados e estarei no meu gabinete à disposição de todos é muito importante sim o relator ouvir toda a vida sempre fui aí estou com 20 e tantos anos de parlamento a gente procura ouvir discutir construir eu faço muita questão de me colocar à inteira disposição de todos todos envolvidos nesse importante momento meu gabinete estar à disposição meu telefone no meu gabinete 21 08 50 51 meu celular é 99994 50 52 para atender qualquer dúvida qualquer questionamento os meus assessores também Léo João Vito estarão à disposição e com certeza será importante para que a gente possa conhecer propostas e amanhã vamos colocar em apreciação estamos fazendo com absoluta tranquilidade absoluto respeito a todos mas tenho certeza e através desse momento que graças a nossa comissão tivemos um passo importante separando definitivamente a reforma administrativa o maior patrimônio que temos é o servidor do estado a quem queremos homenagear nesta manhã assim sendo convocamos e agradecemos a presença de todos os parlamentares presentes remotamente nesta reunião convocamos para amanhã às 8 horas nesse plenário para a discussão e votação das referidas propostas a PEC e a PLC também que estão em tramitação agradecemos a presença de todos todos os deputados também remotamente todos aqueles que estão participando desse momento importante do parlamento mineiro assim sendo cumprida a finalidade da reunião determinamos a lavatura da ata convocada já amanhã às 8 horas e agradecemos a presença das senhoras senhores deputados nesse momento enquanto todos estão convocados para amanhã encerra-se a reunião bom dia a todos e muito obrigado e até amanhã e até amanhã a próxima e até amanhã